Olá, meus amores! Vamos almoçar, gente? Hoje nós temos uma beterrabinha. Beterraba, franguinho. Está meio assim, está assado, tá, gente? Mas foi um rapaz que foi meio branquinho. Alface, arroz. A carne é um arroz. Vocês já foram lá ver meu vídeo que soltei no outro canal? Então... Um arroz que eu vou querer. Caiu na toalha, tá, gente? O que eu esqueci de falar naquele vídeo é que eu ganhei um cartão alimentação escolar. A Maria Eduarda já tinha esse cartão escolar. Mas eu não sabia que eu também ia ganhar, não. Eu pensava que isso... Era um benefício só para criança, né? Mas não, gente. É um benefício para todo mundo que estuda. Aqui, no município de Mesquita. Há um pouquinho o valor é... Mas já vi um aprendiz que você não tem um real no bolso para comprar um pão. Já ajuda. Principalmente na despesa da Maria Eduarda. Hum... Ficou bom, viu? O feijão... O feijão... Acabou de ficar pronto agora. Aí eu boto a beterraba para cozinhar, mas a beterraba está quentinha ainda. Mas eu cozinho a beterraba... O feijão eu não vou cozinhar... Eu vou temperar ele amanhã. O que é assim... Ele está quente. Eu vou tirar a metade e vou congelar. E só vou temperar a outra metade. Mas como a avó já comeu e tal... Eu falei, ah... Tempera a mulher que ela comeu um feijãozinho fresquinho, temperadinho, né? Gente, vamos lá. Aí eu sei como eu estava falando do outro vídeo, né? Está no outro canal, tá? Canal da Tia Mel Oficial. Você não conhece o canal? A gente está na comunidade desse canal aqui. Tem lá. Eu compartilho. Tudo mesmo, eu compartilho os vídeos lá para cá. Então... E o que descola lá, gente? Eu não sabia. Aliás, tudo ontem foi surpresa. Porque quando eu comecei a estudar, eu já estudei em junho. Comecei em junho, né? Aí a diretora falou assim, ó... Os vídeos já foram dados no começo do ano. Então, eu tenho kit para te dar, tá? Eu falei, tá bom. Olha lá, eu coloco um caderno, um lápis, um apontador, uma caneta. Então, é o básico para começar. Tá bom. Quando chegar ontem... Mandou todo mundo desse, eu vou pegar o kit. Oba! Que bom, né? Olha, foi turma por turma. Aí eu fui e peguei meu kit, né? Eu vi... Tá boa. Estava lá, copiando o quadro. Podia ver quando, de repente... Chega o auxílio lá. Dona Valéria, ó... Falei... Hum... 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 Oi... Estava chamando a sua hora, não sei o que eu saio. Eu falei, meu Deus, o que foi agora? Virei para ele não ser bom ou não ser ruim. Não sei, Dona Valéria. Só porque ele vai me vir aqui chamar a senhora. Fui. Chego lá. É para me entregar meu cartão alimentação escolar que chegou. Eu ainda falei, meu irmão, nem requerir. Porque geralmente a gente tem que requerer, né? Eu nem sabia que isso é direito. Aí o diretor falou... Tem. Tem. Tem direito, sim. Todos os estudantes da rede municipal aqui de Mexicata têm e recebem esse benefício. E não precisa requerir automático. Começou a estudar... Fiquei toda boba, gente. Toda, toda, toda prosa. O que é aquilo, gente? Eu já estou estudando. Ah! Eu já estou estudando. Um tanto de receber uma... Hum! Espalhar muito, não foi nada. Um tanto de receber uma ajuda... É ótimo, né? Não sei por quanto tempo vai ficar. Eu sei como é que é, né? Tudo é política, né? Só espero que o prefeito não mexa nisso. É pouco, mas ajuda pra caramba, tá? E eu não esperava. Toda, a Buda... Teve que preencher. Quando eu falei, ele disse pra ele, olha, o da Maria Eduarda, minha filha, teve que preencher. E tal. Aí ele falou, olha, porque a Maria Eduarda, na época, agora ela tem, gente. Não tinha CPF. Uau! Então foi chamado pra preencher porque precisava do CPF do responsável. Quem já faz a matrícula, tá com CPF com tudo, automático. Eu fiquei toda prosa, gente. Sabe por quê, gente? Eu tô ali pra me estudar. Ainda ganho valor. Né? E na época, quem é das antigas aí sabe? Na época, eu estudava antigamente, né? Na minha época. Digo, na minha época, eu tenho 55 anos. E ontem eu vou fazer 56. Tinha isso não, meu bem. Não tinha mesmo. Estudava. Tinha merenda lá e só. E isso foi escola pública. Particular. Tinha o direito de estudar. Eu sei que... Eu tô... Desfrutando também agora disso, né? A regarra cai todo mês. E não pode ter mais do que se ter cinco faltas, perder o cartão. Não pode faltar... Porque perde o direito do benefício. Eu não quero faltar mesmo, porque eu quero concorrer meus estudos. Tipo... Isso é justificativa, né, gente? Não vou dizer que de repente eu vou passar mal. Eu tenho que ir doente. Tenho que deixar do médico. Mas fora isso... Então, meus amores, eu vou ficando por aqui, ó. Comi tudinho. Tô satisfeita. Comi minha saladinha de beteaba, minha saladinha de alface. E queria, né, reforçar essa conquista, né? Que a Tia Mel conseguiu. Tá lá no outro canal. Corre lá. Vai lá. Assiste lá o vídeo que vocês vão gostar, tá? Lá eu mostro com mais detalhes. Então eu mostro o material, eu mostro tudo. Vou ficando por aqui, ó. Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus, galerinha. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.